Jamila, vamos aterrissar eleições municipais. Pela primeira vez, nós temos mais candidatos negros que se autodeclaram negros como candidatos e candidatas nessas eleições. A gente tem um número crescente de mulheres e isso aponta para algumas preocupações que eu acho que a gente precisa ter de entender por que esse fenômeno aconteceu. A gente está num momento muito importante e eu queria que você contasse e conversasse um pouco com a gente sobre isso. Como é que você vê? Porque a pandemia não trouxe nenhum problema novo, mas ela nos desafia e nos catapulta para pensar processos novos para os problemas antigos que a gente tinha. Esse ano, a gente não teria as eleições em novembro, então você tem o novembro negro junto com as eleições nesse cenário. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os desafios, as oportunidades, as estratégias importantes. A gente está há menos de uma semana do processo eleitoral, do primeiro turno. Então, eu queria que você trouxesse um pouco a sua reflexão. Eu gostaria de pegar um gancho na Mafone para eu trazer alguns números para ajudar a gente nessa conversa. O TSE mostra que houve um crescimento de 53% em mulheres eleitas na última eleição, mas segundo o Instituto Alziras, atualmente somente 12% das prefeituras são comandadas por mulheres e apenas 3% dos municípios são comandados por mulheres negras. Então, eu gostaria também de saber, dentro desse cenário, qual é a importância que você vê para a gente abrir a negociação, já que a filosofia é a arte da reflexão, do questionamento, a política é a arte das negociações. Qual é a importância de a gente abrir negociações e conversas ao respeito do que a Mafone falou para a gente avançar nessa pauta? É, eu penso que é importante nos mobilizarmos em torno de candidaturas de mulheres, sobretudo negras, que têm um compromisso com as nossas pautas históricas. Eu acho que a representatividade, ela é importante, ela é fundamental, até porque a gente vive num país que mulheres, sobretudo negras, não estão no espaço institucional como deveriam, mas eu acho que é importante a gente avaliar se, de fato, essas candidaturas têm um compromisso com as pautas que são importantes para nós, enquanto povo negro, enquanto mulheres negras. Nesse sentido, eu acho que é muito importante também fazer a crítica aos próprios partidos, mesmo os partidos de esquerda no Brasil, em que as candidaturas negras recebiam muito menos dinheiro do fundo partidário, a gente sabe que se não tiver dinheiro, a gente não consegue fazer campanha, então isso significa que esses partidos estavam privilegiando ainda somente candidatos e candidatas brancas, porque quando nós falamos em mulheres, como diz o senhor Icaneiro, tem que falar quais mulheres nós estamos falando e que são mulheres que têm muito mais dificuldade de acessar dinheiro. Por isso foi tão importante essa decisão do TSE, da paridade racial, porque precisamos de fato que haja uma paridade, a gente tem candidatas brancas que recebem centenas de milhares de reais para fazer suas campanhas e temos candidatas negras não recebendo quase nada. Então, o que isso nos diz desse projeto político de esquerda que ainda privilegia uma supremacia branca? Então, eu acho que é fundamental nós criticarmos isso, que bom que saiu essa decisão fruto de reivindicações dos próprios movimentos negros, mas o quanto que é importante nós nos mobilizarmos em torno de candidaturas de mulheres negras, sobretudo, que tenham um compromisso de fato com as nossas pautas e que não sejam meramente utilizadas por uma pretensa representatividade pelos homens do poder, mas que, na verdade, é só mais uma maneira de escamotear essa discussão que é tão fundamental. Pegando o gancho da crise, eu acho que é importante essas medidas, como eu falei, do TSE e que veio por cobrança dos movimentos negros, de ter essa paridade, por mais que nós tenhamos a cota de 30% para as mulheres, muitas vezes os partidos só preenchem essa cota para cumprir essa cota, mas não apoiam essas candidaturas, então a gente tem que questionar de fato qual é o apoio que os partidos estão dando para essas candidaturas, sobretudo se são mulheres periféricas, mulheres negras, que vêm de uma realidade de desigualdade material, e se de fato esses partidos têm um compromisso em eleger essas mulheres, por uma coisa é se candidatar, outra coisa é ter o apoio para se eleger e penso que esses movimentos que as próprias mulheres negras têm feito nos últimos anos, de eleger suas candidatas, de trabalhar em torno dessas candidaturas é fundamental e a gente entender que o debate antirracista, o debate feminista, o debate anti-opressão de classe não é um debate de novo, é de rede social, é um debate de projeto político, a gente está discutindo qual é a sociedade que a gente quer e de fato a gente precisa cobrar que existam mais mulheres comprometidas e que esses partidos de fato apoiem essas candidaturas para que elas tenham condições reais de serem eleitas.